Olá, hoje eu estou aqui para dar mais uma dica de plantas medicinais. Eu encontrei aqui nesse jardim a alguinha, essa margaridinha que parece muito com a camomila, mas é uma planta diferente e tem propriedades analgésicas muito legais, para dores de muitos tipos, dores inflamatórias, inclusive para enxaqueca. A alguinha é uma planta fantástica, uma planta amarga, mas com excelentes propriedades. A alga ainda tem muitas outras propriedades. Se você quer conhecer mais sobre a alguinha, clica no link que está na descrição desse vídeo e assista o vídeo completo da alguinha. Essa é mais uma dica rápida do autor da própria saúde.